Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Uma pedra no caminho Você pode retirar uma flor que tem espinho É preciso saber viver É preciso saber viver Amigo Isso, é porque eu não sou tão fã de ditãs Se bem que é do Roberto Carlos também, né? Se bem que eu também não sou fã Mas tudo bem, questão 2, nada contra Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arreiar Se bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver Agora vamos todos juntos Agora vamos todo mundo juntos? Agora vamos todo mundo juntos? Agora vamos todo mundo juntos? Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Se o bem e o mal existem você pode escolher Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver Show, galera! Show! Eu te confesso que na tua idade eu tinha vergonha de cantar na frente dos outros Olha que pato! Tinha vergonha! Eu ficava pensando assim Ai o que que vão pensar de mim? Ai alguém vai ver que a minha voz é ridícula Ai meu Deus! Como o ser humano às vezes fica perturbado É incrível! Galera! Show de bola! Muito obrigado! Eu sei que na tua idade às vezes é difícil cantar Quando eu escutei a minha voz a primeira vez eu fiquei apavorado Eu fiquei apavorado e falei Não, tá errado esse gravador, tá errado Minha voz não é assim Porque tu escuta a tua voz pela tua caixa craniana Quando tu vai escutar A voz que tu escuta não é a tua A voz que tu escuta não é a tua As pessoas escutam diferente a tua voz Por isso que dá medo Por isso que dá medo Mas é babaquice Ninguém aqui tem voz absurda Não pior que a minha, pelo menos Tá? Então ó galera! Show de bola! Obrigado! E tu viu que a música é simples? Vocês conhecem E se no dia puder cantar pra guerreira que é a Don Irene aí Vale a pena que ela é uma mulher que tem uma história muito bonita aqui no Santa Catarina Praticamente desde a fundação, né? Não deixando a peteca cair Porque pensa bem, quem tem uma fundação quer fazer o bem Se ele percebe um momento que fazer o bem não tá valendo a pena nesse caminho de fazer um colégio Ela poderia ter aberto outra coisa, né? Uma instituição de caridade pra menores abandonados, né? Poderia, e eles não Acreditam ainda que fazer o colégio Santa Catarina é o melhor E eu tenho certeza que pra Flanerópolis é Galerinha, olha só Questão 2 então Questão 2 Dada a função F de x igual a 2x ao quadrado mais x mais 1 Responda A concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo? Justifique É, essa já tá manjada, né? Então a letra A é para cima Para cima Pois A maior que zero Vai ficar bem prático O valor de delta é maior, menor ou igual a zero? Vamos lá Delta Como é que se calcula delta? Delta Isso, é importante tu ter na tua cabeça já isso Quem é o B? 1 Quem é o A? 2 E o C? 1 também Substitua cada elemento Menos 4 vezes 2 Vezes 1 1 vezes 1 Menos 4 vezes 2 Vezes 1 8 8 E o menos 8 7 7 Negativo Ah, isso, ele perguntou se era maior ou menor que zero Então pra ficar bonitinho E era essa a tarefa, não era? É E a tua tarefa, óbvio, vai ser continuar naturalmente essa questão Senhor, eu já continuei? Parabéns, uma tarefa a menos pra ti Página 15 então da tua atual tarefa Foi eu que dei o Google Pois é, tá bem? O meu ru O filho O filho O meu filho O que deve ser multiplicado? Tchau, dá menos Que é 10 Ó, galerinha Professor, tem sete minutos O que que tu vai fazer sete minutos? Brincar, professor Não! Vai começar a tua tarefa Aí, ó, movimenta o braço e chama, eu vou aí e te ajudo, beleza? Vai, termina essa tarefa aí em sete minutos, quero ver, ninja. Tô indo nas carteiras, galerinha.